Grupo nativo, a balada da Amazônia Ruidina. Acho que é isso, né? Eu vou até para aparecer mais um pouquinho, né? Vamos aqui esticar e tudo. Cara, qual é o seu nome, cara? Gostei de vocês, achou seu cara bonito. Alfredo. É? Alfredo. Qual? Alfredo. Alfredo, Alfredo. Pô, tu é um cara maneiro, quinta mesmo, um cara assim. Pô, legal. O que você tem de charme, de beleza, falta aqui, né? No Escobar, né? Né, Escobar? Eu venho aqui, trabalhei com as paradas todas. Eu fico assim, feliz que eu vou fora, que as pessoas estão me falando, ok? Olha assim, ó. Você vai lembrar o Escobar. Você olha para o cara aqui, ó. Tem traço do Félix. É, você pode reparar até o jeito que ele te rir. Quando a piada é bom, ele bota a mãozinha aqui e joga o tempo assim para trás. Não, faz parte, não faz parte. Eu, por exemplo, pô, eu tive, não sei se foi a sorte ou o azar de ser a cara e a cabeça do Tatal Guarapieta, ó. O pior que nem famoso o cara é mais, né? Então, o que acontece? Isso acaba comigo. Sério. O cara vai gravar por você o seguinte. Umas coisas assim que eu não consigo entender muito bem. Exemplo. O Tieto. Cara, o Tieto é um tipo de homem que só de falar já deixa as mulheres molhadinhas. É que ele fala com os pinos. É, rapaz. E outra coisa assim que eu não entendo também. As pessoas, quando passam perto da igreja, elas fazem o sinal da cruz. Beleza. Passam perto da igreja. Passam perto do cemitério, também fazem o sinal da cruz. Mas quando passam perto do indivíduo, também fazem o sinal da cruz. O que é? Valeu. Muito obrigado. Para vocês que o tempo pode aparecer, é só para fazer um aplauso de novo. Obrigado. Foi muito boa. E vocês só podem fazer uma aplauso agora, né? Eu perguntei com o nome dele. Tava brincando. Já conheço Alfredo. Pô, uma verdade, né? Pô, quando eu era pequenininho assim, eu e ele tinha uns 12 anos de idade, a gente tinha um sonho comum. Sério? De ser coroinha. É, tá rindo, cara? Pode contar, né? É, a gente tinha um sonho de ser coroinha. Só que, pô, pra você ser coroinha, você tem que ter o dom pra aquilo, né? Tem que dar pra coisa. Aí eu virei e falei assim pra ele, pô, eu não sei se eu tenho o dom pra isso. Ele, não, vamos lá conversar lá. Eu falei, tá, pô, mas o sol vai nós dois. Ah, vamos levar o dinheiro também. Eu falei, pô, beleza. Chegamos, conversamos com o padre, aí falamos pro padre que o que a gente queria ser. Aí o padre falou, ó, vou fazer um teste com vocês, pra ver se vocês tem o dom. Aí eu perguntei pro padre, como é que vai ser esse teste? Eu vou pegar um sininho e vou amarrar no printinho de vocês. Se o sino balançar, é sinal que vocês não tem o dom pra coisa. Aí a gente virou e falou, pô, beleza, tranquilo. Pô, vamos lá, vamos começar. Vamos começar esse teste. Aí, beleza. Tá abriu o... Tá abriu o... O sininho tá balançando aí, ó. Eu vou ouvir. A postina fala. Nossa. Aí, pô, vamos lá, pô, vamos começar esse teste. Aí eu falei, pô, beleza, vamos. Vamos que vamos começar esse teste, hein. Foi, pegou, amarrou o sininho, chamou o primeiro, Tiago. Tiago. Chamou Tiago, falou, mas vou amarrar o sininho. Aí ficou, amarrou o sininho. Aí pegou a revista, pregói, abriu a primeira página, nada. Segunda página, nada. Na terceira página, o sininho foi, perele, 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 perele. Beleza. Aí, pô, Max, deu a você. É a sua vez, caramba. Aí eu falei, pô, beleza, vamos lá pra esse teste. Vou amarrar o sininho. Aí, 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 aí. Negão, né, velho? Amarrou o sininho, pô, beleza, tranquilo. Passou a primeira revista, pregói toda, nada. Passou na sex, naquela, aquela cena clássica, da minha irmã Araújo. O sininho. Perele, 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 perele. Você não tem habitidão pra coisa. Vai tomar sua banha. Beleza. Aí veio o amigo, Alfredo. O cara pô, lá, amarrou o sininho, tudo bonitinho, tá? E a pena, tá? Aí pegou, pô, abriu uma pregói. Nada. Abriu a sex. Nada. Botou no canal 155 da Skype. Aí, os pôs, rapaz, né, sei lá. Tá até calou o calejado, né? Foi e colocou lá no canal 155 e nada. Aí o padre todo feliz me falou, Alfredo, você dá pra coisa. Vai lá tomar banho com seus amiguinhos. O sininho. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado. O homem, matara aquilo que amava. e, por isso, devia morrer. no entanto, todo homem, mata aquilo que ama. e que todos o saibam. alguns, alguns, eu faço, com um olhar, de ódio, outros, outros, palavras, de carinho, o covarde, com um beijo, o corajoso, com uma espada. Alguns matam seu amor quando são jovens. outros, outros, velhos, alguns, o estrangulam, com a mão, do desejo. Outros, com a mão do ovo, os melhores, usa uma faca, pois, logo, os corpos, esfreiam. Ama-se muito o povo. O que é o amor? O que é o amor? O que é o tempo demais? Vende-se, o amor, ou compra-se. O que é o amor? 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 Pois cada um de nós mata aquilo que ama. O que é o amor? 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 O amor? Sina. Boa tarde. Boa tarde. Dá palma pro cara aí, gente! Falar um pouco agora de viagem pra vocês. Vamos fechar, gente, dá vontade. Faz um pedacinho, que está ocupando isso.